Quatro adolescentes do Centro Socio-Educativo de Governador Valadares que cumprem medida de internação conquistaram uma vaga de jovem aprendiz e já fazem planos futuros. No ano passado, eles passaram pelo treinamento de pré-aprendizagem, foram inscritos no programa de incentivo à aprendizagem de Minas Gerais e agora sonham em mudar de vida. Aí sim, aí sim. Aqui a reportagem, pode balançar. Adolescentes do Centro Socio-Educativo de Governador Valadares conquistam a oportunidade para inserção no mercado de trabalho. Nesta sala, alguns jovens com a atenção presa aos cursos online, oportunidade que muitos não dispensam. É um curso muito bom, uma oportunidade que eu estou tendo, que eu nunca, na minha vida, nunca achei que eu ia ter. É uma coisa que vai me ajudar bastante. Metas que eu tinha querendo botar em prática, mas nunca tive vontade de fazer, de fazer as acontecerem. Com essa oportunidade de serviço aí para mim, abriu minha mente mais sobre as oportunidades que eu tenho, sobre a força que eu tenho de conseguir também. Aí eu pensei mais no que eu posso conseguir, que eu posso ganhar com essa oportunidade. Nos próximos dias, alguns adolescentes já estarão trabalhando. Eu vou trabalhar na parte da elétrica, sabe? Na parte da elétrica, pá. Aí tipo assim, eu achava que, na minha mente, eu achava que ia ser uma coisa diferente, sabe? Uma coisa estranha, mas depois eu fui me acostumando, sabe? Gostei, pá. Poxa, eu chorei na frente do diretor, falei, não, velho, pela hoje, obrigado, eu te agradeço por caralho. Este outro jovem de 18 anos trabalha quase três meses nesta empresa do ramo de materiais de construção civil. É a primeira experiência de contrato assinado. O jovem ainda disse que pretende fazer uma graduação. Para mim é uma oportunidade, né? Uma chance que eu nunca trabalhei sem carteira assinada. Está sendo diferente para mim. Eu estou gostando muito. O pessoal da empresa é bacana e está sendo ótimo. A gente, quando está na rua, a gente não procura fazer alguma coisa assim. E lá a gente tem essa oportunidade. E acaba abrindo novos horizontes para a gente, né? Uma oportunidade assim. A gente vê que a gente tem potencial de fazer coisas novas, coisas diferentes. No ano passado, os jovens passaram por um treinamento de pré-aprendizagem e foram inscritos em um programa de parceria do governo mineiro com o Ministério Público de Minas Gerais. Todos eles passaram por entrevista de emprego e foram selecionados. Estamos extremamente felizes com essa realidade, né? Eles foram inseridos dentro do programa de descubra, que é um programa de parceria do Ministério Público de Trabalho com a Secretaria de Segurança Pública e a SUASE. Então, esses adolescentes passaram por todo um processo de formação, de pré-aprendizagem e passaram por um processo seletivo, onde diversas empresas acabaram selecionando quatro adolescentes da nossa instituição, né? Já tem um adolescente que tem praticamente há quase dois meses que já está trabalhando, tendo essa nova realidade. Isso significa para a gente também um exemplo para os demais adolescentes, que passam a conhecer novas perspectivas. E adotam os adolescentes esses que já estão trabalhando como exemplos.